Hoje é dia de bolo de banana, sem farinha e sem leite. Vem comigo aprender! Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de um bolinho incrível, maravilhoso. E você, gosta de bolo no café da tarde? Conta aqui embaixo pra mim qual o sabor de bolo favorito seu, tá? Pode ser o quê? Bolo simples ou até aqueles bolos com cobertura? Conta pra mim qual que você mais gosta, tá? Esse bolinho aqui é Vapt Gupt, feito no liquidificador, gente, olha que praticidade. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai utilizar nessa receita inteira 4 bananas maduras. Quanto mais madura, mais gostoso o bolo fica, tá? Mas, na massa, a gente vai bater ali no liquidificador apenas duas, tá? Então, o que você tem que fazer? Você dá uma picadinha, coloca dentro do liquidificador essas duas bananas, junto com 3 ovos, 1 terço de xícara de óleo, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 colher de chá de canela em pó e 1 xícara de aveia em flocos finos, tá? A gente vai utilizar duas ao todo, mas aqui a gente só vai colocar metade. Agora é só bater tudo muito bem, tá? Bate mais ou menos aí uns 2 minutinhos. Eu utilizei nessa receitinha aqui, tá? Aveia em flocos finos, mas se você quiser utilizar aquela mais grossa, também vai dar certo. Outra coisa, eu preferi utilizar o açúcar mascavo, mas se você também não gosta, pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar refinado, o demerara, qualquer um deles vai ficar muito gostoso esse bolo, tá bom? Depois que você terminar de bater, você vai transferir pra uma tigela, e no meu caso aqui, gente, eu não sei se era o tamanho da banana, ou se os ovos eram pequenos, mas eu achei que a minha massa, ela tava um pouco mais grossa, então eu achei melhor acrescentar 1 terço de xícara de água. Aí já aproveitei e acrescentei também aquelas outras 2 bananas picadinhas, o restante, né, da aveia em flocos finos, que é 1 xícara, e também depois finalizei com 1 colher de sopa de fermento químico, é só misturar mais um pouquinho, né, ali com um batedor de claras ou com uma espátula mesmo, e a massa já tá pronta. E agora, pro nosso bolo ficar realmente sem leite, eu untei a forma com óleo, essa forma que eu utilizei aqui, gente, é aquela de furo central, tá? Ela tem 23 cm de diâmetro e 9 cm de altura, e eu sei que vocês vão ficar me perguntando, Natália, o que que você polvilhou ali se não foi farinha de trigo? O que que eu fiz? Eu não tinha farinha de aveia em casa, mas quando a gente compra aveia em flocos finos, elas vêm uns pedacinhos menorzinhos, né? Então eu passo ela por uma peneira, tá? Pode ser uma peneira de trama grossa, vai cair as menorzinhas, aí aquela farinha, né, mais fininha da aveia, eu coloquei uma pitadinha de canela, misturei, e aí eu coloquei na forma. Então eu untei com óleo, e depois essa misturinha de farinha de aveia com canela, e fica assim, maravilhoso. Agora é só você despejar toda a sua massa, e já pode levar no forno pré-aquecido a 200 graus. Deixa aí por aproximadamente uns 40 minutos, mas tem que fazer aquele teste do palito. Saiu limpo, já tá pronto. Depois você tira o seu bolo lá de dentro, e espera ele esfriar um pouco, tá? E desenforma ele de morno pra frio. Eu gosto sempre de passar uma espátula ali na parte interna, na parte externa, viro, e eu acho que fica mais bonitinho, né, com o topinho virado pra cima. Eu desvirei ele, aí é só devorar essa gostosura. E você, gostou dessa receita? Aproveita, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque é bom demais. Olha que fofinho ele ficou. E agora eu fico o quê? Com a hora da maldade. Gente, bolinho fofinho assim, sem farinha branca, tudo de bom, né? Beijo, beijo, e até a próxima receita. Tchau, tchau!